A gente conversa em instantes, eu vou trazer exatamente esse bastidor, o que eu conversei no Itamaraty, que é muito em linha do que disse agora publicamente o presidente da República. A desistência do presidente americano Joe Biden na disputa pela Casa Branca nos Estados Unidos tem sido tratada com muita cautela pelos diplomatas brasileiros. Fontes que foram consultadas por mim mais cedo afirmam que não cabe ao governo declarações oficiais sobre o assunto que deve ser encarado como uma questão doméstica dos Estados Unidos. A saída de Biden também não causou surpresa entre a diplomacia brasileira diante dos sinais que a campanha dava desde o estrangulamento dos recursos de doadores à pressão de parlamentares americanos sob o receio de que uma eventual derrota do presidente americano respingasse na disputa ao Congresso. A possibilidade de Trump ser eleito à Casa Branca tampouco assusta os conselheiros de Lula em política internacional. A CNN, um diplomata, faz um paralelo com governos passados em que Lula manteve boa relação com presidentes de vieses políticos distintos. A exemplo de George W. Bush, ex-presidente americano, Nicolás Sarkozy na França. Como princípio básico entre Estado são relações fortes e maduras, me disse uma fonte sob reserva, se referindo a essa relação entre Estados Unidos e o Brasil. Aliados de Lula não acreditam que Trump também abraçará críticas contundentes ou que fará xingamentos contra o presidente brasileiro, como fez Javier Milley, presidente da Argentina. Nós já mostramos aqui no bastidor de CNN que o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro quer que Donald Trump comece a endossar, caso seja eleito, algumas pautas do bolsonarismo. Há exemplo do enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal e o questionamento sobre a ineligibilidade do ex-mandatário.